Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica Como remover o reservatório do fluido de freio ABS para fazer limpeza do Renault Logan e Sandero Certo? A gente vai estar mostrando como remover e também vamos falar um pouquinho qual a importância O porquê que tem que remover esse reservatório para fazer limpeza, beleza gente? Esse carro que a gente está com ele é um Sandero, mas essa dica serve tanto para o Sandero quanto para o Logan Motor 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, esses motores B4D, beleza? Esse carro aqui veio não apenas para a gente fazer essa manutenção aqui do reservatório, a gente já vai mostrar como tirar Mas ele deu um problema aí que ele estourou o atuador de embreagem que fica aqui dentro da urna da caixa de marcha Isso aqui é a urna da caixa de marcha, então o atuador fica aqui dentro, uma partezinha dele é essa aqui Isso aqui é a parte do atuador, então ele estourou e aí o carro perdeu a embreagem E aí a gente fez o serviço dele, tirou a caixa de marcha, trocou o kit de embreagem, trocou o atuador de embreagem E vamos estar removendo agora, na verdade a gente já removeu esse reservatório para fazer limpeza Então primeiro eu quero falar o porquê é tão importante remover esse reservatório Depois eu vou mostrar como é que faz, tá bom? Gente, é o seguinte Esse reservatório, não só desse carro, mas de todo e qualquer carro, de toda e qualquer marca de modelo e modelo de veículo Se ele demorar muito para trocar o fluido de freio, porque o fluido de freio tem um prazo para se trocar Eu fiz vídeos anteriores a esse falando sobre o prazo para trocar, tá bom? Então você procura aí nesse card, vai ter 5 opções de vídeo aí na lateral Falando sobre assuntos relacionados a esse carro e também ao terminar esse vídeo vai aparecer a opção de 3 vídeos aí na tela Para você clicar e ver mais dicas técnicas sobre esse carro aqui especificamente, tá bom? Aí você procura aí Mas enfim, o fato é que aqui acumula no fundo desse reservatório Se demorar muito para trocar o fluido de freio, se ele passar muito prazo Ele junta uma sujeira aqui embaixo, uma graxa preta, uma lama E essa lama aqui, que acumula aqui dentro, ele desce aqui para esse cilindro mestre de freio E ele danifica o cilindro mestre de freio, tá ok? Enquanto está quietinho, se ninguém mexer com ele, ele vai rodando, vai rodando, vai rodando, tá beleza Nada acontece, mas se você simplesmente precisou trocar o fluido de freio Tá? No caso aqui a gente está trocando porque está trocando o sistema todinho Trocou o ator de embreagem, vai precisar trocar o óleo de freio também porque é conjugado Esse reservatório de fluido de freio, ele é tanto para o fluido de freio como para a embreagem hidráulica Essa mangueirinha aqui, ele leva o óleo daqui do reservatório de fluido de freio para o sistema de embreagem hidráulica Tá vendo? Essa aqui ó, é o cilindro mestre de embreagem, é o superior que a gente chama, que pega no pedal Então o óleo de freio vai para ele e ele bombeia por essa mangueira aqui Para o atuador de embreagem poder deembrear o carro, o atuador de embreagem aqui Tá bom? Então, por isso que a gente vai trocar todo o óleo do sistema A gente vai aproveitar e trocar do freio também Então se a gente fosse fazer esse serviço aqui, simplesmente Botar sua bombinha de sucção aqui, puxar esse óleo daqui de dentro Tá? Ou mesmo tirando, removendo, derramando o óleo, colocando e reinstalando e botando óleo novo Quando a gente fosse fazer o controle da sangria Tá? Sangrar as rodas, as quatro rodas do carro para extrair o óleo velho que fica na tubulação E dentro do módulo do ABS Então, e também extrair o ar, né? Fazer a sangria da embreagem Essa sujeira ia descer para cá Gente, eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo, tá? Dentro da oficina A sujeira que estava aqui dentro Desceu aqui para o cilindro E o cilindro perdeu pressão Aí o freio fica mole A gente pisa no freio E o pedal vai descendo devagarzinho Devagarzinho, devagarzinho E aí o cliente vai com certeza reclamar Vai dizer, cara, o meu carro estava com freio normal Tu fez o serviço e aí o carro agora está com o pedal de freio mole A gente pisa no pedal e o freio vai descendo Então o que acontece? Ele deu problema dentro da oficina Tá bom? Então um cilindro desse é caro, tá? Então por conta de uma lavagem que não foi feita no reservatório Você vai acabar perdendo o cilindro Porque a sujeirinha desse pau Eu reparo aqui as borrachinhas que tem aqui dentro E ele perde pressão Tá bom? Então por isso a importância É muito importante que se remova totalmente fora E lave para tirar toda a borra, a sujeira, a graxa que fica aqui dentro Aquela lama que fica aqui embaixo Tá bom? O óleo aí depois dos 40 mil, 50 mil rodados Se nunca foi trocado Ele começa a acumular essa sujeira aqui Tá? O produto que você usa para limpar, para lavar ele É esse desengraxante mesmo Que a gente usa para desengraxar a mão Desengraxante à base de água Você consegue fazer uma boa limpeza Uma boa lavagem nesse reservatório Tá bom, pessoal? É o óleo que você utiliza aí para fazer isso aí É o Dote 4 Tá? Como está aqui na tampa Ele vai... A gente vai precisar de duas garrafinhas daquela de 500 ml Para fazer toda a sangria do sistema Extraiar Tanto o sistema de freio como o sistema de embreagem, tá? Não vai pegar um litro completamente Você vai usar um... Mais ou menos uns 700 a 800 ml de óleo Você vai usar Para fazer o serviço direitinho Para trocar todo o óleo do sistema Tanto de freio ABS Quanto da embreagem E fazer sangria E extrair o ar do sistema, né? Deixar tudo certinho Então é mais ou menos isso, tá bom? Beleza Agora vamos mostrar aqui como é que remove Gente, é o seguinte Observem aqui Lógico, o caso de vocês vai estar com a bateria no lugar Filtro de ar Vai estar meio apertadinho Tá? Mas aí é preciso remover aqui O filtro de ar O suporte do filtro de ar Bem fácil de remover Bem fácil mesmo, tá? Muito tranquilo de tirar E tirar o mangotezinho Esse mangotezinho que vem para ele aqui Pegar daqui da entrada do TBI Para o filtro de ar Tirou Aí você vai remover aqui essa mangueira Essa mangueira ela sai Ela na pressão Você já está quase que solta Então você bota uma forcinha assim Ela vai sair, tá bom? Você vai tirar também esse pluguezinho aqui Ele tem uma travinha aqui É só pressionar para baixo e puxar Ele sai Aí ele vai ter aqui de lá também Um parafusinho que você vai soltar É um torque 30 Tá? Tá aqui, ó É um torque 30 Você folga ele com o torque 30 Tirou ele Que é o parafusinho trava Esse aqui, ó E aí você Puxa o reservatório para fora E é muito tranquilo, tá? Sai facinho, facinho Esse reservatório a gente já lavou ele A gente já limpou ele Tá? Então ele estava bastante sujo Ele estava com bastante sujeira Como eu estava falando aqui no fundo E aí Poderia ser que nem desse problema no cilindro, tá? Poderia ser que a sujeira nem descesse Por aqui Por essa tubulação E danificasse Mas pode ser que sim Tá? Então assim na mecânica Não dá para ficar riscando, pessoal Na mecânica a gente tem que fazer Para ter certeza que vai dar certo Para evitar retorno, enfim Então O correto O mais certo O mais seguro É de fato remover Lava Remonta E faz o processo natural Das sangrias Tá bom? Então assim Era essa dica que eu tinha para dar Acredito que eu não tenha esquecido mais nada O objetivo aqui era De fato Só mostrar mesmo os pontos de fixação Como remover E falar sobre a importância O porquê que tem que fazer isso Tá? Aí você procura o vídeo No nosso canal Falando sobre a questão De prazo de troca Tá bom, pessoal? Porque existe um prazo sim Para fazer a troca Desse fluido de freio Principalmente quando o freio é ABS Como é o caso desse carro Que é o freio ABS Tá aqui o módulo da ABS Aqui por trás Aí ele fica aí cheio de óleo Dentro desse módulo também Então para que A eficácia do freio não seja comprometida É importante manter sempre Tudo no prazo certinho Tudo tranquilo Beleza pessoal Gente Muito obrigado por estar aí comigo Até o final desse vídeo Se você é novo no nosso canal Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações Aí o sininho de notificações Compartilha nossos vídeos Tá bom? Não esqueça aí De deixar o seu like Porque pra gente É muito importante O seu like É muito importante pra mim Tá pessoal? A gente ajuda aí Com a nossa dica E você Nos ajuda aí Com o like De vocês Não se esqueça aí também De clicar em algum Dessas opções de vídeo Que tá aparecendo agora Pra você Pra você conhecer mais aí Algumas informações técnicas Sobre esse carro aqui Tá bom pessoal? Um forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas